Olá, tudo bem? Você sabe como que o seu relacionamento afetivo interfere na sua prosperidade? Eu vou fazer uma live sobre esse assunto domingo agora, dia 8 de dezembro às 19 horas, lá no meu canal do YouTube, Carol Tormena, e lá nós vamos falar de amor, de vida sexual, do casal, de afetividade, enfim, tudo o que envolve o relacionamento a dois. Te convido para estar comigo, fazer todas as suas perguntas, tirar todas as suas dúvidas, afinal, o que está em jogo é a tua prosperidade e a tua felicidade na vida a dois. Encontro você lá, tá? Dia 8, 19 horas, Carol Tormena, no YouTube. Se você já é inscrito, você vai receber uma notificação, se não é, se inscreva, para você ficar sabendo na hora que começar, tá bom? Beijo, até domingo.